Farias Brito Folia Seu carnaval começa aqui! Sexta, dia oito, Farias Brito é só folia! Com as atrações confirmadas! Christian Marques e Nanaê! Forró esticado! Forró boca a boca! E muita animação com os blocos Amoramil, Bloco das Virgens e os Fuleiros 2013, seis anos! Mil reais em premiação para o Bloco das Virgens! Farias Brito Folia, seu carnaval começa aqui! Realização Governo Municipal, Farias Brito ainda melhor! Farias Brito Folia! Te vejo lá!